Eu sou o Tiago Martins, tenho 14 anos, joga no lado esquerdo e o meu treinador é o Juliá Sionei. E os meus jogadores preferidos são o Cláudio Nubron e o Maxi Sánchez. Número 1 mundial, é? Sou o Manuel, jogo à direita, o meu treinador é o Juliá Sionei, gosto do Blon, também gosto do Weber. Boa escolha, boa escolha para os números uns. Vocês começaram a jogar há quanto tempo? Eu jogo desde setembro. E eu comecei a jogar a sério no 5 de dezembro. E sempre no clube aqui em Guimarães, não é? Sim, sim. E quando vocês vêm do ténis e quando começaram a jogar a paddle, o que é que acharam do paddle ao princípio? Eu achei que o paddle era muito social relativamente ao ténis e acho que não é interessante pois jogámos em dupla. O facto de jogárem em dupla, não é? Exato. E o facto de pensarem, não é? Exato. Estarem constantemente, a movimentação é muito rápida e estarem constantemente a pensar. Estarem constantemente a pensar em coisas. Estás a pensar em fazer carreira como profissional, qualquer dia? Eu gostava. E tu? Sim, se possível. Gostava. Olha, foi um prazer falar com vocês. Eu tenho a certeza que na próxima vez que falar com vocês já vão estar muito mais avançados e jogam muito melhor do que eu, diga-se de passagem. Tá. É óbvio! É óbvio!